Olá, uma excelente noite para todos vocês, uma excelente noite para todos nós. Muito obrigado pela companhia, pela audiência. É muita honra para todos nós do Grupo Taromar de Comunicação. Os destaques de hoje são, começando pelo abastecimento. Te explicamos o impasse entre Petrobras e distribuidora. Será que há risco para desabastecimento? Já, já a reportagem completa. E os pedágios? Estão acabando os atuais contratos. Entenda a preocupação do setor produtivo com o novo modelo de concessões. Boa noite para você. Também falamos de trânsito. A população de Cascavel pediu e a nova rotatória no Interlagos já está em funcionamento. Cascavel passará de 23 para 29 rotatórias até o final de outubro. E uma notícia de esperança. O diretor técnico do SAMU falou sobre o futuro pós-pandemia. Essas e outras informações a partir de agora, o seu Jornal Tarobá, segunda edição, está no ar. E terminou há pouco o júri do homem acusado de matar Gisele da Costa Santos. A condenação, segundo a família que acompanhou o julgamento, foi de 31 anos. O crime foi no dia 8 de abril deste ano, em Cascavel. Gisele tinha 26 anos e foi encontrada morta dentro de um guarda-roupa na estrada Chaparral. No mesmo dia, a delegacia de homicídios fez a prisão do suspeito que estava em casa, na companhia de outra mulher, que também conheceu por meio da internet, da mesma forma com que aconteceu com Gisele. O acusado confessou o crime, dizendo ter tido uma briga com a vítima antes do fato. O homem comprou o guarda-roupa e contratou o frete para deixar o corpo na área rural. Ele já respondia por descumprimento da medida protetiva contra uma ex-companheira. E agora, então, sai essa condenação, que daqui a pouco a gente vai trazer mais informações, inclusive uma entrevista com a irmã da vítima, daqui a pouco, ainda hoje, no Jornal Tarobá, segunda edição. O registro de imagens por câmeras de segurança tem ajudado mulheres a comprovarem situações de assédio. O de Cascavel tem um projeto que visa instalar mais câmeras em ônibus e terminais da cidade. Essa mulher ainda vive a angústia de ter sido vítima de assédio. Ela relata que o momento constrangedor foi registrado por câmeras e que acionou a polícia de imediato. É uma situação muito constrangedora, abala muito o psicológico da gente, para você chegar numa delegacia, fazer um boletim de ocorrência. Isso é muito constrangedor. As câmeras ajudam em situações assim. Tanto que no transporte coletivo urbano de Cascavel, monitoramento tem feito a diferença. Equipamentos instalados dentro dos ônibus inibem uma série de crimes. É dentro dos ônibus o maior problema. E aí nós temos o monitoramento das câmeras dentro dos ônibus. E nós orientamos sim para que faça a denúncia, registre o boletim de ocorrência, porque a polícia, os órgãos de segurança pública, solicitam essas imagens para as concessionárias e inibem esse tipo de comportamento. Segundo o município, hoje cada terminal em Cascavel possui pelo menos uma câmera. Mas a intenção da Prefeitura é aumentar esse sistema de monitoramento. Oito câmeras já estão na transitar e serão instaladas em breve. Na nova licitação, nós devemos ter a implantação de câmeras dentro dos veículos e nós teremos o monitoramento na nossa central de monitoramento, conseguindo fazer o acompanhamento em tempo real. Os terminais de transbordo devem ser também estudo, o estudo já está sendo feito para a concessão dos terminais de transbordo, que também deve ter um monitoramento diferenciado e um procedimento de segurança diferenciado. Olha, o homem foi resgatado depois de ter sido feito refém por quatro dias em Foz do Iguaçu. É uma história complicada, é ao mesmo tempo inusitada. O Júnior Rocha, que vai contar para a gente, está lá na fronteira justamente para trazer novidades sobre esse caso para a gente. O Júnior vai ter detalhes porque, na verdade, esses criminosos já sequestraram essa mesma vítima há algum tempo. Parece que é isso. Que situação é essa em Júnior Rocha? Uma excelente noite para você. Quer dizer, é reincidente esse caso aí, não é verdade? Infelizmente, viu, Moraes? Boa noite a você, boa noite principalmente a você de casa, que está acompanhando aqui o nosso Jornal Tarobá, segunda edição de hoje. Esse homem de 32 anos já havia sido sequestrado no início do ano no estado, na capital também de São Paulo. Vale frisar que lá a família realizou o pagamento para ele ser liberado, um pagamento de 100 mil reais. E agora ele foi, então, sequestrado no domingo aqui em Foz do Iguaçu, na fronteira. E ele ficou, então, alguns dias aí justamente no comando desses criminosos. Vale salientar que para os criminosos conseguirem ali pegar esse indivíduo de 32 anos, sequestrar esse homem, eles precisaram ali atropelar ele. Isso porque ele saiu correndo no momento em que viu os indivíduos vindo em sua direção. Os indivíduos estavam, então, dentro de um carro, ele acabou quebrando ali algumas costelas, teve algumas escoriações pelo corpo. A polícia, quando chegou no cativeiro, a polícia se viu por intermédio aí do grupo Tigre, que veio diretamente da capital até aqui em Foz do Iguaçu, na fronteira, para realizar esse resgate na madrugada. Quando os policiais do Tigre chegaram nesse cativeiro, o indivíduo ali, a vítima, o homem de 32 anos, não conseguia nem levantar isso porque ele estava bastante debilitado, bastante machucado. E ele foi levado direto até o hospital municipal aqui de Foz do Iguaçu. É claro que a ambulância foi escoltada aí pela equipe policial do Tigre, que conseguiu prender os indivíduos que estavam nessa situação também, viu, Moraes? E a polícia conseguiu chegar até esses indivíduos, que alugaram, inclusive, um local aqui em Foz do Iguaçu através de um aplicativo. Veja só a audácia, né, desses algozes. Vale frisar, então, que nessa situação também a família disse que os indivíduos estavam ali, os criminosos não estavam, mas pedindo somente 100 mil reais, e sim 400 mil reais para, então, liberar o homem de 32 anos, que permanece, então, internado na observação ali no hospital municipal aqui de Foz do Iguaçu. Volto com vocês no estúdio. Ok, muito obrigado pelas informações, Júnior. Nós temos um novo encontro com você, então, eu lhes digo até daqui a pouco, né, isso que o Júnior acabou de falar para a gente, justamente uma técnica que a gente tem batido bastante, né, em relação à legislação penal brasileira. Os indivíduos vão para a cadeia, mas pouco tempo ficarão por lá. Pega 30, mas sai com 12, né, por aí. Ora, o governador Ratinho Júnior inaugura amanhã o condomínio do idoso de Foz do Iguaçu. Esse projeto é destinado a pessoas a partir de 60 anos. O residencial Lagoa Azul recebeu 4,3 milhões de reais de investimento do governo do estado. São 40 moradias em um condomínio residencial fechado, com infraestrutura de uso comum aos moradores. E o chefe da Casa Civil, Guto Silva, e o secretário de Estado da Educação e do Esporte, Renato Federer, estará uma manhã em Cascaviel. Será apresentado o Cartão Futuro, que é um programa do governo do estado para incentivar a contratação de aprendizes de 14 a 20 anos por pequenas empresas, que contarão com um subsídio mensal do governo. Kits de robótica também serão entregues para escolas de municípios da região. Quem sofreu muito na pandemia do Paraná, do Brasil, do mundo todo, foram os jovens. Esses que precisam ingressar no mercado de trabalho, que tiveram interrompido seus sonhos, seus estudos e, naturalmente, a condição de poder ingressar no mercado de trabalho com o seu primeiro emprego. Pensando nisso, o governador Ratinho Júnior criou o programa Cartão Futuro, que é justamente a possibilidade de abrir as portas do mercado de trabalho, desde que o aluno esteja estudando, desde que comprove que está indo na aula direitinho. Ele tem a possibilidade de receber um salário de estágio, onde o estado paga metade e a empresa paga metade. Isso ajuda também a desonerar um pouco a questão das empresas. Nós vamos ajudar a formar jovens para poder ter alternativas de emprego e, naturalmente, ajudar até na renda de casa e vamos formar cidadãos. Em Francisco Beltrão, o vice-governador do Paraná acompanhou uma comitiva para debater prioridades da agricultura, educação e moradia com prefeitos da região. O vice-governador Darcy Piana esteve no Sudoeste nesta quinta-feira, não para anunciar investimentos, mas, desta vez, para uma reunião de trabalho com prefeitos e lideranças, a fim de ouvir as demandas da região. Conversar sobre a situação econômica do estado, tratar de assuntos de interesse da região, de um modo geral, em síntese, fazer uma peneira de tudo aquilo que acontece aqui nessa região, dos investimentos que o estado está fazendo. A viagem a Dubai também foi o assunto do encontro. Na bagagem, boas notícias. Muitos contratos, tanto para as empresas públicas do estado e, principalmente, as cooperativas. Acabaram fechando muitos contratos de alimento, inclusive cooperativas aqui do Sudoeste do estado. Então, a perspectiva e o estado se mostram hoje muito atrativos. Então, é uma perspectiva muito boa de geração de renda e, consequentemente, geração de emprego para todos os paranaenses. O Sudoeste, por ser uma região produtora de alimento, também foi referência na comitiva em Dubai. E os investimentos do setor agro devem continuar. Desde coisas básicas, que estamos fazendo bastante, como pavimentar trechos importantes de estradas rurais, ligando o distrito até o asfalto, ao distrito a distrito, vida a vida, digamos assim, onde é mais relevante. Até busca de investimentos no exterior, como nós acabamos de chegar no último domingo, lá de Dubai, onde nós fomos apresentar o Paraná. Já que o mundo precisa comida, o mundo vai precisar muito mais de alimento, também fibras. E nós temos essa capacidade de produzir e de prover, como bem mostrado lá. O Estado vai construir 30 mil casas e gerar mais de 100 mil empregos com um projeto amplo de moradia. E além das 30 mil casas, das 30 mil famílias que vão ser beneficiadas, são mais de 100 mil empregos que vai ser oportunizado na construção dessas casas. Então, de um modo geral, isso é um grande plano, além do benefício das pessoas, mas também do emprego em quase todos os municípios do Paraná. Cascavel conseguiu a confirmação de um empréstimo de mais de 27 milhões de reais. E esse valor deve ser destinado para um pacote de obras de mobilidade e ações socioambientais. Foi publicado no Diário Oficial da União a autorização para que o município de Cascavel efetive o contrato junto ao Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata, o Fomplata. O valor, então, deste financiamento junto ao Fomplata é de 27,5 milhões de dólares, o que corresponde a cerca de 150 milhões de reais, com 20% de contrapartida do município. O próximo passo é justamente a assinatura do contrato. O governo federal é o aval do município e tivemos a aprovação. Então, o próximo passo agora é a confecção do contrato e firmar esse contrato com a Bacia do Prata, que é o Fomplata, o banco, e o município de Cascavel. Esse seria o próximo passo para que a gente, então, consiga iniciar as obras esperadas pela sociedade. E esta autorização, ela simboliza o sinal verde para algumas obras no município, entre elas a tão esperada revitalização da Avenida Carlos Gomes, com a previsão também da construção de um viaduto sobre a BR-277. Nós temos pressa em assinar esse contrato porque ainda temos o processo de listação, depois tem o prazo de execução dessas obras. É um programa para cinco anos, a conclusão de todas as obras é um cardápio bem extenso de intervenções aqui no âmbito do município, inclusive continuidade de binários, vai ter desapropriações e continuidade de obras importantes aqui em Cascavel. O próximo passo, então, é iniciar a assinatura do contrato e iniciar as licitações para que a gente possa ter essas obras. E já no ano que vem, a população já começar a visualizar essas movimentações. De acordo com o programa, as obras devem acontecer durante cinco anos após a assinatura do contrato. A carência é de quatro anos e o prazo para o pagamento do financiamento é de 15 anos. De Cascavel, Fernanda Toigo. E só tem uma coisa pior do que a gasolina chegando à casa dos sete reais e é o risco de ficar sem combustível. Mas será que isso pode acontecer no Brasil? A Petrobras e as distribuidoras estão em um impasse. Entenda na reportagem. A Petrobras confirmou que não vai conseguir atender todos os pedidos de combustíveis para o mês de novembro. Isso porque a demanda das distribuidoras aumentou. O diesel é o que mais preocupa. O volume encomendado é 20% maior do que em 2019, o período anterior à pandemia. No comunicado, a estatal sugeriu que as distribuidoras importem combustíveis de outros países. Apesar das reservas do pré-sal e do nono maior parque de refino no mundo, o Brasil ainda importa 20% do combustível consumido no país. Acontece que o produto que sai hoje das refinarias da Petrobras é cerca de 15% mais barato que no mercado internacional. E aí, nem a estatal e nem as distribuidoras estão dispostas a pagar mais caro no mercado externo. Diante dessa incerteza, há um risco, sim, de desabastecimento em novembro. Em particular de diesel, que em novembro você cresce muito o consumo de diesel em função da chegada do final do ano. Essa não seria a primeira vez que as bombas ficariam vazias. Em 2019, a greve dos caminhoneiros parou as grandes cidades do país, deixando o produto escasso nos postos. Agora, as distribuidoras pressionam para que a Petrobras importe combustível e revenda pelo preço praticado no Brasil. A Agência Nacional do Petróleo, a ANP, disse em nota que monitora a situação e não vê risco de desabastecimento. Nesse quebra-cabeça, o aviso fica para o consumidor, porque a conta desse impasse vai chegar. Não é interessante para ninguém. A gente poderia pensar em preços mais altos e não em desabastecimento. Os atuais contratos com as empresas que administram o pedágio no Paraná terminam no dia 27 de novembro. Só que até agora ainda não se sabeu certo como será o novo modelo e quando ele vai começar. O setor do agronegócio está apreensivo com esse futuro incerto. Você sabe a quantidade de grãos que são carregados por essas rodovias no vai e vem de caminhões que transportam o nosso progresso? 6 milhões de toneladas por ano. Quando se fala em proteína animal, são 48 mil contêineres para exportação que cruzam o estado pela BR-277. O Oeste é responsável por quase 24% do valor bruto de produção no Paraná. Estão perdendo competitividade pelo valor do pedágio, pelo reajuste futuro do pedágio, pela distância que nós temos no Porto Paraguá para exportação. Segundo a atual proposta, o Oeste do Paraná terá mais quatro trechos de rodovias com pedágio. Em Lindo Oeste, entre Cascavel e Toledo, em Mercedes e em Francisco Alves. A gente vê no pedágio, infelizmente, uma fatia da margem desse produtor indo embora. E como seria o Paraná, o Oeste do Estado, sem o pedágio? Como estariam as nossas rodovias no quesito manutenção, duplicações, terceiras faixas? Eu sei que a resposta não é tão simples assim. O que não pode se negar é que, junto com as cancelas, o desenvolvimento também acelerou. Eu creio que não há mais nenhuma dúvida entre o setor produtivo de que nós necessitamos de estradas seguras, duplicadas, e que atendam a nossa necessidade de receber os insumos que necessitamos e que possam escoar de forma eficiente tudo aquilo que produzimos. Há necessidades urgentes de medidas sejam tomadas para que os serviços de prestação aos usuários, como o guincho, atendimento médico, enfim, todos aqueles serviços que as concessões realizam, aqueles que fazem uso das rodovias, continuem. O governador já determinou que não haverá prorrogação por mais nenhum dia. Portanto, não haverá cobrança nas cancelas, até que se tenha um novo leilão realizado com ampla transparência na Bolsa e a menor tarifa. Enquanto isso, o governo do Estado assumirá as suas rodovias e o governo federal as suas BRs, buscando um amplo entendimento para manter os serviços adequados até que tenhamos um novo contrato. Não somos a favor de abrir as cancelas. Não somos a favor de atos políticos que façam desse momento uma oportunidade eleitoral. Temos que ter consciência que acima de tudo está a pessoa, o ser humano e as rodovias. E a Argentina reduziu a burocracia para a entrada de brasileiros em Porto Iguaçu. Conversamos novamente, então, com o Júnior Rocha. Júnior, traz os detalhes. O que muda, então, a partir de agora? A fronteira com a Argentina foi aberta no dia 27 de setembro. A partir daí, então, uma série de medidas foram estipuladas, então, pelo governo argentino. Vale frisar, então, que agora, dessas medidas que foram estipuladas lá no início, o que vai valer somente, então, é que a pessoa precisa, de fato, ter tomado aí a primeira e também a segunda dose, com um período aí de 14 dias até a pessoa tentar entrar em território argentino, é necessário ter em mãos tanto a RG ou até mesmo o CPF. E é claro, além da RG, a pessoa também pode portar o passaporte para entrar na Argentina, incluindo o motorista. Só a CNH não basta. Uma declaração jurada que a pessoa ali tomou, de fato, a primeira e a segunda dose, isso não precisa mais para que brasileiros e paraguaios possam entrar em território argentino. Porém, se o brasileiro ou paraguaio tentar entrar na Argentina e não ficar somente ali, né, em Porto Iguaçu, município que faz fronteira aqui com o Brasil, essa pessoa, ela precisa, então, levar essa declaração, se ela for mais adiante na Argentina, for até a capital, por exemplo. Aí sim ela vai precisar dessa declaração. Essa flexibilização, a gente pode dizer assim, ou até mesmo só a retirada dessa declaração jurada, vale salientar que a Argentina fez isso justamente para impulsionar um pouco mais o turismo aqui da região de fronteira, principalmente de Porto Iguaçu, que tem ali a famosa feirinha, não é mesmo? E a Argentina aí sofreu bastante por conta da pandemia, crise econômica, e agora para eles retomarem, então, a economia de vez, foi feita essa flexibilização. Volto com você no estúdio. Muito obrigada, Júnior Rocha, pelas suas participações de hoje. Olha, tem muita gente aí ansiosa para poder comer aquela empanada argentina, mas, claro, com muita segurança. E a busca por mais qualidade de vida fez com que milhares de brasileiros, eles resolvessem sair do país. Em 10 anos, o número de brasileiros no exterior aumentou 36%. Portugal, por exemplo, é o destino de muitos paranaenses e é um dos países mais procurados. O número de brasileiros morando no exterior nunca foi tão grande como agora. Já são mais de 4 milhões de pessoas. Entre os motivos para se viver longe do país, a busca pela qualidade de vida e carreiras mais atraentes. Eu escolhi Portugal pela proximidade com a língua e também pelo fator de ser o quarto país mais seguro do mundo para se viver. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o número de brasileiros morando fora cresceu 35% na última década. De 2018 até o ano passado, cerca de 625 mil pessoas deixaram a nação. Entre os cinco países com mais brasileiros estão os Estados Unidos, Portugal, Paraguai, Reino Unido e o Japão. A procura continua maior por estudantes. Em 2019, aproximadamente 385 mil brasileiros foram estudar fora. Desses 385 mil, aproximadamente 54 mil foram fazer faculdade, ou o que a gente chama de degree seeking, um curso superior no exterior. Esse número, Sara, ele cresce a cada ano uma média de 37,8%. Apesar do intercâmbio ainda ser o principal motivo dos fluxos migratórios, muitos que estão partindo levam famílias, num sinal de que não vão mais voltar. Para muita gente, a situação se explica pela desesperança no país. Eu decidi sair do Brasil, acho que foi a soma de alguns fatores. A busca por melhores perspectivas e oportunidades profissionais e acadêmicas. E também uma frustração e uma insatisfação com o gerenciamento do país, ver o nosso país estagnado. Muitos empresários até nos buscam aqui na empresa para comentar, existe alguma forma de eu me preparar, eu vou manter a minha empresa aqui no Brasil, mas eu quero oferecer à minha família um novo estilo de vida, mais segurança, oferecer para os meus filhos, por exemplo, ter acesso a uma diversidade, a melhorar o nível de língua deles. Sim, essas famílias vêm buscando a gente numa crescente. Vamos ao intervalo, na volta nós teremos a previsão do tempo. Agora são 7 horas e 8 minutos. Tchau. 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 Tchau.